Ninho C10, aqui tem qualidade Toca a luz e... Falei, não posso mudar coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se cheire Mas essa brilha é teimosa Me cheira, ainda me inveja Com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou Relance o amor E aí chegou pousando na minha rua Veio minha boca que era acelerada Ela é porrada Oh baixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Veio minha boca que era acelerada Ela é porrada Oh baixinha invocada Conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Eu tô nada além Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou Relance o amor E aí chegou pousando na minha revoada Veio minha boca que era acelerada Ela é porrada Oh baixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Veio minha boca que era acelerada Ela é porrada Oh baixinha invocada Conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava Você me disse adeus Eu nem acreditava E a cabeça pegava fogo E o coração gritava Não acabou pra mim Serei seu até o fim Desses meus dias cinzas Sem você aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós Assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal inseparável Você não está aqui Eu sempre vou lembrar de nós 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 Assim Você não está aqui Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós Assim E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Será que se eu gritar Sucesso Sucesso Repertório novo do Luanzinho Moraes Carnaval diferente Eu estou passando na tua casa Pra te pegar agora Hoje é putaria Por que a volta não tem hora Já pode vir sabendo Que eu estou na maldade Vamos fazer amor no quarto Tanto da cidade Lá, 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 lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Lá, 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 lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Tiago Papel, meu jogador Bora Renan Górni Bora Rogério, meu irmão Felipe Silva E fecha o carro, o clima, o banco, o som no talo E nós botando o vidro embaçado E o agelando, depois de um mexe Aquele com lá Lá, lá, lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Lá, 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 lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Alô, Sérgio Murilo, alô, Gabton Bora vir na garagem 14 Beijão, Riane, tamo junto Alô, alô, Murilo Soares Galera de São Paulo, tamo chegando, hein Toca, menino Sentimento Calma aí Seu beijo tá vindo depressa É demais pro meu gosto Senta aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Tudo cede de pesqueira Bora pindobinha pelo mundo Júlio cede de Maceió Mestre gravações São Carlos cede de impropriar Vinho gravação Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Alô Manu, alô Vini, toca menino Eu não sei se você já sabe Ninho C10, aqui tem igualidade O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Sim, sim, sim Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois por perigo de gostar Eu juro até tentei Mas faz hora é esse meu amor Eu juro que eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Será que é distinto? Distinto, vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois por perigo de gostar De gostar Alô Larissa Maria, minha administradora Bora Kelly Produções Bora Kelly Produções Leonardo Leite Bom dia, meus queridos Bora, Tico Play Aslan, meu barbeiro Guilherme, Ceará O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? É distinto Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois por perigo de gostar Eu juro até tentei Mas faz hora é esse meu amor Eu juro que eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto, vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois por perigo de gostar O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto, vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois por perigo de gostar De gostar Alô, meus jogadores João, Anderson, Bora, Matisson, meu irmão Netinho Oswaldo Júnior, Bora, Rael Bora, Railã Bora, Marinho Explodiu! O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Bora, Jairzinho, Cedês Chico, Cedês Juninho, Cedês de Floresta Bora, Léo, Cedês Charopinho, Cedês Ari, Divulgações Bora, Fulho, Sares M5, Cedês Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já tá desce Respeito, Matheus Soares Respeita, o índio Bora, Quinho, Irmão do Índio Rony, Lúcio, Vipagatuba Doutor Maicon de Arawá Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Eu não consigo nem dormir Pensa em tudo inteiro Não, lá vem minha camisa Só pra sentir o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Todo pecado que me faz tão bem Todo pecado que me faz tão bem Não deu cheiro Eu fiquei todo arrepiado E agora Deus me livre E agora Deus me livre E eu não vivo sem Foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou E agora Deus me faz tão bem E agora Deus me faz tão bem E agora Deus me faz tão bem Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas focos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Para os novos amigos Para os novos amigos Indo pra lugares Muda telefone de cidade Muda telefone de cidade Vai Gente não tem um caso Seu descanso Deixou a gente Pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou Tremeu Eu nem tremi Quem jurou Que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Da nada de mim Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Celular, tua cor tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Erivaldo Elite Produções, bora Cris Rafaela de Anguera Massinho Cash Produções Marcão de Benzaê Junho Produções, Pauleri de Pombal É tio do show, Wagner Bial Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Uma alça à viela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão tratando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Que eu vou falar Tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Uma alça à viela Uma alça à viela E a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão tratando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar Tô rindo Eu vou falar Tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Fala Tadeuzinho Cala automóveis Celso, o garçom das estrelas Bora meu tuca playboy Regué Baleira Diego Odisseia Crescinho vai Bora Tiago Rico Bora vai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer E só cegou quando me viu sofrer Toca, mocinho Líder da música Galera de Alagoas Galera do Música UBR Bom, música boa Músicas viciantes Não tinha por que você Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Pra que você me ligar No coração Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha por que você me ligar Na minha cabeça Músicas 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 Depende Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Músicas Músicas E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance Porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coças pra eu analisar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu analisar sua vida Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa música eu fiz para você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou você por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você negou, chegou na parte principal Mas eu descobri, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Galera do Parque dos Faróis, Conjunto Jardim Turma do Guajará, tamo junto Júnior Lima, Luca Produções Bora Raimundo Mix, Douglas Gita Baianinha Bora Júnior Disney, Marquinhos de Valentina Nenhum, Nenhum CDs Nenhum CDs Aqui tem igualidade Nenhum CDs 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri